Meu povo, aqui é o seguinte, né? Aqui é a minha maletinha, que eu falei ontem pra vocês, né? Que eu iria sair pra oferecer, né? Então, vamos lá. Como eu fiz? A cliente, ela me pediu apenas um gloss, né? Que ela estava precisando de um gloss. E eu tenho que fazer o quê? Surpreender o meu cliente. Então, o que eu coloquei já lá na maleta? Aqui, batons, né? Vários batons e gloss. Eu coloquei um de cada cor, né? Não tem cores repetidas, porque às vezes a gente compra bastante. Aí, aqui eu coloquei, né? Batons e gloss. Aqui também tem alguns batons líquidos, ó, aqui, né? Aqui eu tenho máscara pra cílios, tanto da Natura, quanto da Avon. Tem também lápis para olhos, tanto da Natura, quanto de marca comum, né? Que é aqueles mais em conta. Tem da Avon. Tem lápis pra sobrancelha também, da Mary Kay. Às vezes tem pessoas que têm sensibilidade e tudo. E eu tenho pouca coisa ainda da Mary Kay aqui. Aqui também eu coloquei, gente, o... Esse aqui é o potencializador de sombra, né? Por que que eu tô levando? A pessoa me pediu, ah, eu quero dar uma olhada nas maquiagens e nos batons. Eu vou levar só o batom pra ela? Não, não é, gente? Não. Claro que não. Eu já vou levando outros itens pra oferecer, caso ela não tenha, né? Mas, se ela tiver, eu oferecer. Eu fiz minha parte, porque a dica é o quê? Oferecer. Então, aqui eu tenho aquele gel para sobrancelhas. Eu tô levando tudo que eu tenho aqui disponível, que pode fazer parte da maquiagem. Tem aqui o do de sombra baked, eu não tenho muitas sombras, tem várias, mas da mesma cor, né? Aí tem aqui batom da Natura, tem batom da Queen também, de... Como eu tô dizendo pra vocês, eu vou levando várias marcas, porque aí a pessoa fica a critério da pessoa, né? Ela escolher o que que ela pretende comprar, o que que ela gosta. Aqui, gente, já tem brilho labial, ó, às vezes pro filhinho, caso tenha que ir pra filhinha, ó. Já tô levando aqui também. Levando pó compacto, levando delineador, né? Pincéis, alguns pincéis, a pessoa, às vezes, não tem pincel, não sabe, né? Não sabe como usar, às vezes não tem porque não sabe como usar. Eu já vou explicar, porque eu tô fazendo curso nessa área, treinamento. E a gente encontra muitos aí, grátis pela internet. Qualquer coisa, eu vou deixar o link indicando alguns que vocês podem ficar por dentro. Ainda que não seja pra adquirir certificado, né? Mas pra adquirir informações, pra tá passando pro teu cliente. Aqui é iluminador. Isso aqui, gente, pra quem não sabe, são as revistas, folha das revistas. Porque alguns produtos aqui, eu não tenho as amostras, né? O que que acontece? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Dentro dessa, dessa necessaire, são os produtos que eu tenho de amostra para o cliente. Isso é a minha torrada, gente. A gatinha tá fazendo barulho e brincando aqui. Aqui são alguns. Os que eu não tenho, eu tiro a revista, eu faço a minha própria revistinha pra não tá com a revistinha lá meio perdida, né? Então, ó, pego as folhinhas e vou fazer aqui pra eu mostrar como é a cor para o cliente. Entenderam? Ó, de alguns batons, algumas coisinhas eu vou... São recortes que eu levo pro cliente pra ele tá dando uma olhada. Melhor do que ele não ter noção do que ele tá comprando, né? Eu não tenho todas as cores, todo o material de tudo. É uma amostra, né? Mais importante a gente ter. Então, vamos lá. Eu tenho amostra de bases. Isso eu tenho bastante, gente. Eu investi nisso aqui. Então, aqui também eu tenho bases. Eu tenho demaquilante. Ó, da Mary Kay. E tô levando também o quê? Protetor solar facial. Porque a gente sabe que quem usa maquiagem tem que se proteger, né? Aqui também tô levando o gel de limpeza facial. Porque se ela vai se maquiar, ela vai precisar. Pode precisar de um gel, né? Aqui o apontador. Por quê? Eu também tenho aqui, gente, na maletinha que eu vou fechar aqui. Vim aqui pra vocês. Eu também tenho aqui aqueles batom lápis. Então, a necessidade aqui. A necessidade também vai que ela compre e ela não tem o apontador adequado, né? Então, já vou levando, preparando a minha maleta, a minha bolsa, né? Pra atender as necessidades da minha cliente. Ainda que ela não fique. Mas eu ofereci. E quando faltar nela, de quem que ela vai lembrar? De onde ela olhou? A gente precisa encantar o nosso cliente, né? A gente precisa surpreender pra que a gente possa realizar a venda e oferecer. E a partir daí, quem sabe, possa vir indicações, né? Mas esse é assunto pro próximo vídeo. Então, gente, deixa like nesse vídeo pra gente, tá? Espero que esse vídeo tenha te orientado um pouco. Eu fiz com a maquiagem porque era um item que não tava saindo aqui na loja. Mas você pode fazer com a perfumaria, com o perfume, levar o sabonete, já levar o desodorante. E assim por diante. Eu preparei a maletinha, gente, porque eu já tinha. Mas você pode pegar sua bolsinha, pode pegar a sacolinha. O importante é oferecer e vender. E o lema aqui é o quê? Não desistir. Então, gente, super beijo. Espero que tenham gostado do vídeo, tá? E tchau!